Bermuda é a peça de roupa tanto masculina quanto feminina baseado nas calças, em que o tecido primordialmente chega no mínimo ao joelho. Seu nome se eleva ao fato de ter sido popularizado nas ilhas Bermudas, onde é traje típico. A bermuda é parte do vestuário casual e esportivo. Tendo-se popularizado por grupos de esquetistas e surfistas. Confira nossa coleção de bermudas, muito top! Para comprar é simples, fale comigo pelo WhatsApp e informe seu pedido. Você me diz quantas peças vai querer, calculamos o frete de acordo com o seu CEP, você efetua o depósito em conta bancária. Caso queira comprar com cartão de crédito, aceitamos PagSeguro ou Paypal. Após o depósito, você nos envia o comprovante e enviamos a mercadoria com código de rastreio ou número de reconhecimento da carta. Compre agora 30 peças masculinas, com diversos modelos de tonalidade, no tamanho 36, 38, 40, 42 e 44, que você estará fazendo um ótimo negócio, com um lucro certo acima de 100%. Como você sabe, gostamos de detalhar nossas peças primorosamente. Acesse meu site vendaatacado.com para estar copiando todos os modelos e inscreva-se no nosso canal do YouTube. Fico aqui no aguardo do seu pedido. Fico aqui no aguardo do seu pedido.